o que estava doida fazendo para a mulherada se a mulher fácil agora que isso surtou oi gente eu sou a tata e eu tô um pouco indignada até um pouco indignada porque acabei de ver vários conteúdos aqui no youtube falando sobre seja uma mulher difícil homens gostam de mulher difícil como se fazer de difícil fiquei não é possível eu não tenho emocional para isso gente vocês também não precisam ter eu só fiquei pensando nas mulheres solteiras vem desse tipo de vídeo e pensando conheci um cara então tá então eu pegar minhas peças aqui e deixou começar o meu jogo sendo que o cara não vai estar jogando contigo a outra mina que está interessada não vai estar jogando contigo como que tu vai jogar um jogo com uma pessoa sem essa pessoa não sabe que está rolando um jogo como sabe o que vai acontecer vai ver com a cabeça porque porque vai jogar e aí a pessoa ela não está jogando então vai corresponder as suas expectativas entende nunca vai corresponder as suas expectativas enquanto você estiver jogando e tu nunca vai conseguir é manter o relacionamento com alguém legal se tiver jogando então miga vem cá relaxa a vida amorosa para ser o que esse sentimento meu brasil é pra ser amor é pra ser carinho é pra ter reciprocidade e como que vai ter reciprocidade num jogo não tem no jogo ou um ganha ou outro ganha entendeu no jogo nunca os dois ganham o único jogo que os dois ganhos é tipo até psicologia gosta muito de falar sobre isso naquelas do do frescobol que se um deixar a bolinha cair o outro também se pode aí o joguinho para nosso telefone palavrão me desculpem gente falando de relacionamentos héteros se não der certo a culpa é sempre da mulher que não soube jogar direito que não soube fazer o charme dela direito como se o cara tivesse com mais 20 atrás dele e ele que pudesse escolher a gente é tão condicionada desde pequenininha a ter que ficar jogando e tem que ficar agindo de determinada forma que quando é para a gente ser a gente mesmo a gente nem sabe mais né tá pera aí eu demoro para responder mas eu demoro para responder porque eu quero ou porque eu fico fazendo joguinho tá eu fico sempre fingindo que eu não tô nem aí mas eu fico fingindo porque eu quero porque eu tô fazendo joguinho eu sempre faço uma ceninha de ciúme quando eu vejo ele falar olhar para outra menina isso é porque eu quero ou porque eu aprendi assim sabe a gente já nem sabe mais então vem aqui limpa tudo isso tudo saca calhada aí que falaram a vida inteira limpou limpou né que sobrou sobrou tu tu eu e tu aqui no caso aí que pra mim aí também tô falando que tico tico mesmo sobrou eu e tu né então quem que vai ser a prioridade antes de qualquer coisa antes de qualquer cara que tu vai se interessar ou qualquer mulher quem que vai ser a prioridade tu né então tá tu vai tá em dia contigo um dia que o teu amor próprio em dia com o teu lado profissional em dia com a sua família com seus sentimentos com a tua aparência tudo aquilo que importa pra ti pega tudo isso que importa pra ti e tenta ficar em dia meu deus tá tudo horrível aqui eu não tenho nada eu tô toda atrapalhada então minha amiga então então é isso aí que tu tem que trabalhar primeiro claro eu não tô dizendo para você é é foda-se vou pegar e vou me relacionar com qualquer um porque não é assim que a gente funciona dificilmente pode até consertar de tu tá numa fase que a foda se eu quero me relacionar com qualquer um e foda mas dificilmente a gente tá nessa fase normalmente essa fase ela vem depois de ter acontecido alguma coisa né depois de tutar muito tempo sem conseguir ficar com alguém ou depois de tutar um relacionamento presa muitos anos agora sim tu aí vivendo a tua vida linda maravilhosa vai se interessar por qualquer um que não foi se interessar por todo mundo então calma relaxa tu não tem que ficar fazendo de difícil a gente já é difícil por natureza e se não for não tem problema meu amor se tu quiser ficar com vários não tem tem problema tira isso da cabeça a partir do momento que tu tem as tuas coisas para priorizar tu já não vai ficar desesperada atrás dele já não vai pegar e responder ele em dois minutos não porque tu vai estar fazendo as tuas coisas entendeu então tudo se completa então o negócio não é pegar e tu tá toda desestruturada aí não tem trabalho não tem um estudo que tu gosta não está fazendo alguma outra coisa tá de mal com a família todas estruturada e bota a sua felicidade toda naquela pessoa aí a pessoa não te responde o que tu desmorona óbvio aí tu vai fazer aquele joguinho que tu viu em algum lugar aí e o joguinho não funciona o que acontece tu fica mal tu acha que o problema tá em ti que eu acho que o problema tá na sua aparência tu acha que o problema tá no teu papo tu acha que tu não é inteligente suficiente para poder puxar assunto com aquele bosta às vezes que o cara é um merda às vezes não às vezes um cara legal entendeu como tudo tem que estar estruturado tem que estar de boassa contigo tem que te olhar no espelho assim dizer caralho eu sou muito linda como palavra novo eu sou muito linda cara meu Deus se ele não me quiser o problema é dele outra coisa quando tu fica fazendo joguinho e se fazendo de difícil uma que às vezes o cara tá na tua e aí tu fica tanto se fazendo de difícil que tu entra no balaião entendeu que entrar no balaião tem um monte de mulher ele fazendo joguinho porque a gente foi ensinado assim aí a gente tá tudo ele fazendo joguinho aí tu faz joguinho também tu é só mais uma ali sendo que podia se destacar por ser uma menina legal por ser uma menina segura de si por ser uma menina que fala fala o que quer fala o que gosta fala o que sente fala como gosta com a vergonha de dizer que eu gostei igual acabei de falar agora tu não vai se interessar por todos os caras que tu vê na tua frente tu não vai um outro que vai fazer o teu olho brilhar um outro que vai fazer o teu coração dar uma disparada e aqui entre nós de mulher pra mulher Marisa aqui entre nós se tu tá perdendo tempo fazendo joguinho é porque tu não acredita em ti então tu tem que elaborar uma técnica sabe porque tu não se basta amiga tu se basta tu é foda tu é linda tu é boa de conversa porque não é questão de ser fácil difícil é questão de tudo certo mesmo tá tá mas eu sou tímida sou recatada não tô afim de falar pra ele que o que ele faz meu tipo não fala tudo bem mas eu sou mais atiradinha assim tá aí eu eu por mim eu falava só não falo mesmo porque eu aprendi que tem que fazer joguinho não fala amiga eu vi também os caras falando assim ah porque o cara vai achar que você é fácil ai tá com obra que saco vocês estão escutando a gente desculpa que saco vai ver uns caras dizendo assim não deixe ele achar que você é fácil porque se ele achar que você é fácil ele vai achar que você vai dar pra ele de novo ou então que você vai dar pra ele de primeira Oi? Problema é dele? Problema é dele se ele achar agora eu vou ficar me preocupando que ai se eu for assim ele vai achar que eu quero dar pra ele e se de fato tu quiser qual que é o problema dele perceber? nenhum cara e ai mas aí eu vou tu vai tá é saindo perdendo o argumento né você vai tá saindo perdendo porque você vai tá o que no pé dele tu não tá no pé dele tu tá vivendo a tua vida fazendo as tuas coisas igual eu falei tu tá estudando de ti é interessada por aquele cara entendeu? esses caras eles falam que tu tá no pé dele eles colocam como se fossem no centro do teu universo e eles não são não deixem um homem ser o centro do seu universo então resumindo em três coisas primeiro seja você mesma seja autêntica faz o que você quiser demonstra se um dia tiver de mau humor e não quiser demonstrar não demonstra se um dia tu tiver triste e não quiser falar com ele não fala se tu tiver puta com ele fala fiquei puta fiquei chateada se vocês saíram tiveram alguma coisa e ele nunca mais procurou e tu não quiser mais falar com ele não fala agora se quiser falar no dia seguinte fala oi tudo bom então é que pra mim ficou chato assim fiquei me sentindo mal parece que tu foi lá e a gente só se usou porque não tem esse negócio aí o cara que me usou não não dá esse poder todo pra ele quando a gente quando tu tá achando que o cara te usou tu tá te colocando como objeto entendeu então o negócio é tu não te colocar como objeto vocês se usaram porque que ele usou porque não foi tu que usou ele porque ele que tem que procurar no dia seguinte sabe vamos gente o negócio é pensar fora da caixa o negócio é ser diferente quando as outras estão sendo infantis você vai ser o que diferente você vai ser o que você mesmo até outra pessoa igual a você no mundo então agora está passando o carro do som porque o cara nunca tem grava esse vídeo segundo fala quais são os atributos dele que tu gosta fala quais são as coisas que tu vê nele que tu não vê nos outros caras ele não vai achar que tu é fácil ele simplesmente vai achar que ela tá interessada em mim e aí a gente chega na terceira conclusão que é muito fácil muito simples que é se ele não tiver interessado em ti não é tu fazendo joguinho que vai fazer ele se interessar entendeu não é o joguinho que vai fazer ele se encantar por ti e se tu tiver naquela fase de estar procurando um cara na balada de estar procurando o cara em lugares assim miga deixa eu te falar não tem problema nenhum de tu ir pra balada a chance de encontrar um cara legal lá realmente existe mas assim tu sabe que o cara que tá na balada realmente tem tu mas sei lá 500 mulheres naquela balada a competição entre mulheres não existe esse caso vai existir porque ele foi um cara bonito um cara que chama atenção cara que não tem outras mulheres também olhando para ele você acha que só você percebeu aquele rosto de um bonito não mas aí o contrário também vão ter vários outros caras te olhando vão ter vários outros caras que podem se interessar por ti então aquela coisa não se coloca de coitada não se faz de objeto não fica na posição de aí ele está me usando deixa bem claro que se rolar alguma coisa vocês estão usando tá bom não fica com vergonha de falar dia seguinte seja você mesma seja espontânea esse vídeo foi um desabafo com dicas pra vocês é porque realmente quando a pessoa vem dar uma dica dessa pra você ser difícil pra você é fazer um joguinho a pessoa te coloca na posição de moeda de troca entendeu tu é o produto igual moeda mesmo sabe na bolsa de valores que sobe baixo o valor do negócio então tu fica dependendo das outras mulheres que estão ali interessadas nele fica dependendo da atenção dele em relação ao trabalho é uma bolsa de valores e aí tu tem que ficar fazendo um jogo ridículo para poder aumentar o teu valor e miga tu não é uma moeda é até ridículo a gente chegar a esse ponto de eu tenho que me valorizar realmente como se a gente fosse uma moeda de troca nossa se você gostou dessa conversa provavelmente você vai gostar das dicas que eu dou no meu aplicativo ele é grata é um consultor amoroso diário que vai te ajudar o primeiro link aqui na descrição não esquece de me seguir lá no instagram para a gente poder ficar mais pertinho falar comigo por lá tá bom foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau